Boa tarde a todos, os vereadores, a vereadora, o povo que nos assiste em casa. Eu quero, gostaria de começar externando o meu sentimento de confiança e de fé na recuperação da nossa amiga e companheira de casa, a Thelma Gobi, que ainda se encontra hospitalizada e em estado grave, infelizmente, como a gente sabe. A Thelma é uma mulher forte, resiliente e nós vamos continuar em oração pelo seu pronto restabelecimento. Quero saudar o professor Marco Chagas, que fez uso da palavra aqui brilhantemente, falando como não só um professor, mas um guerreiro da educação. Acho que benditos são os países que valorizam o profissional da educação, como os guerreiros que são, que fazem eles a história e movimentam a sociedade. É um papel essencial. Quer dizer que outros, tantos líderes, não só da POS, mas da UDEMO, do Conselho Municipal de Educação, do SINCER, tem feito essa luta e essa resistência e essas preocupações que eles têm, nós também temos, foram estrategicamente colocadas num documento que foi levado à prefeita, onde nós externamos pelo menos três preocupações essenciais com esse retorno às aulas. e essas preocupações que também são compartilhadas com essas lideranças, é a maior prova de que o Marcos, e não só o Marcos, todos eles, colocam sim o aluno em primeiro lugar, que é antes da educação à saúde. E para que os alunos tenham qualidade de ensino, volta às aulas tranquila, nós temos que ter uma preocupação estratégica com a questão da saúde. Dizer que, pelo menos, parcialmente, eu concordo com a fala da vereadora Chiara, quando a gente vai debater a questão ideológica. Eu queria aqui fazer uma observação na sua fala, vereador Bira, que me parece recorrente da parte do senhor, a contestação da ideologia. E aqui a definição mais singela, definida pela sociologia, para a ideologia, é organização de ideias fundamentadas por um determinado grupo social, caracterizando interesses coletivos ou responsabilidades institucionais. Então, há qualquer pecado nisso. E manter a coerência com essas ideias é justamente o que me fez. Por exemplo, subscrever documentos feitos por vossa excelência, porque os questionamentos da saúde, fez pelo senhor naquele documento, me levava a corroborar essa preocupação. Então, é justamente por ser ideológica que eu subscrevi com tranquilidade o documento que vossa excelência nos apresentou. Bem, vereadores, a imprensa no local anunciou no sábado o que todos nós já sabíamos que ocorreria, que é a propositura da lei aprovada por essa casa na última quarta-feira sob a arguição de inconstitucionalidade. Ainda não é possível dizer se o TJ vai manter esse entendimento ou se vai admitir a lei como um instrumento possível, o que vai mudar para mim todo o conceito de que realmente significa um serviço essencial. E aqui, é preciso que nós sejamos pedagógicos e não apenas políticos. Em se tratando de o tribunal suspender os efeitos da lei, vai restar um grande desencanto a todos que apostaram nela como uma salvaguarda dos problemas que têm sido causados pelo impacto negativo que nós sabemos, que as restrições prolongadas e descoordenadas causam no comércio local. Cada vez que o comércio abre ou fecha, se cria uma expectativa gigantesca, sobretudo naqueles que precisam estocar, fazer pedidos, entregas. Cria-se uma enorme esperança em estabilidade e manutenção de empregos, garantia de renda. Mas o verdadeiro debate, e nisso também corroboram a fala da vereadora Chiara, o verdadeiro debate que pode possibilitar o equilíbrio no funcionamento de comércios e serviços, acaba sendo secundarizado e deixado de lado. A proposta dessa lei não tem compromisso de resolver verdadeiramente o aparente conflito que existe entre preservar a vida, a saúde coletiva e a manutenção da economia, dos negócios, através de flexibilização de regras e de restrição da pandemia. Eu digo aparente porque, para mim, é uma discotomia que não existe. Não acredito nessa discotomia. Depois de quase um ano de pandemia no Brasil, esse é um dado que nos interessa debater e dialogar. O Brasil continua sendo um país que está muito atrás dos outros, na testagem. A testagem massa, uma das formas mais eficientes de combate ao coronavírus. pouco mais de 22 milhões de exames realizados no Brasil, inferior à Europa, Estados Unidos, Ásia e até os países aqui da América Latina, os nossos vizinhos. Para os especialistas, cientistas, infectologistas, a testagem massa teria sido o mais eficiente e barato meio de controlar os casos. Mas ele nunca foi realmente efetivado por aqui. Enquanto o número de testes aumenta no mundo, o Brasil fica para trás e vê subir o número de mortos pela doença todos os dias. Essa nova onda de pico. Está em pico. E também estamos vendo o colapso da saúde em todas as outras áreas. Porque, como já disse alguns vereadores hoje, as doenças não desapareceram pelo surgimento da Covid. O quadro só se agrava diante da segunda onda. E Bauru erra. O governo municipal erra. Ao se mostrar tão perdido quanto o governo federal e estadual no mapeamento do vírus. Eu não quero saber quem é a mais. Eu vivo aqui. E a minha capacidade de agir está aqui. A empresa nacional denunciou, por exemplo, em dezembro o governo federal porque deixou, desde dezembro, um estoque de mais de 7 milhões de testes armazenados, vencendo. E a resposta do Ministério da Saúde foi recorrer à visa e prorrogar a validade por mais 4 meses. Foi a primeira vez que eu vi isso mais forte. E já vai vencer de novo. Daqui a dois meses. Voltando para Bauru, se nós pegarmos esse último informe epidemiológico publicado ontem, dia 7, nós vamos ver um apontamento de 25.904 casos confirmados em Bauru. 306 aguardando o resultado. E 372 óbvios. São mais de 400 casos confirmados em uma semana. E isso porque não se prioriza a testagem maciça. Imagine se nós estivéssemos testando em março um povo que quer ser testado, que busca e às vezes até paga o valor exorbitante de 250 reais porque tem medo e quer preservar a vida da sua família, de seus amigos. Os números reais de Bauru devem estar altíssimos. E isso nós temos que discutir. Para se ter um controle efetivo, realmente efetivo, sobre o avanço do vírus, os maiores nomes da ciência do Brasil e do mundo nos ensinam que é preciso investir no que eles denominam de TRIS. Testagem, triagem e isolamento. É mais barato que aumentar leitos e você quebra a cadeia de infecção. O que afasta a necessidade de medidas mais drásticas, como o fechamento do comércio, por exemplo. E ainda salva vidas. Não é possível, eu não vejo como possível, controlar o avanço da pandemia em Bauru também enquanto a população estiver sujeita a ônibus superlotados, sem qualquer possibilidade de distanciamento ou respeito de protocolos de biosegurança. Como você vai ter isso em ônibus superlotados? Os ônibus nos horários de pique parecem latas de sardinha. A gente recebe queixa todos os dias. É preciso rever a oferta de coletivos, de linhas, horários, condições. A população está pedindo socorro sobre isso. Os coletivos se tornaram vetores móveis do contágio do vírus. Em grandes quantidades. E isso é atribuição local. Não é uma briga com o Dória. Não é uma briga com o Bolsonaro. São milhares e milhares de trabalhadores na linha de frente do comércio e serviço. Famílias inteiras que necessitam de trabalhar, mas também têm o direito de preservar a sua vida e a sua saúde. E isso é obrigação nossa. Não nos cabe negar a pandemia. Não há mais espaço para isso. Nem ignorar os efeitos que são fatídicos do avanço da pandemia na cidade. Para mim, negar solista é militante da morte. E a pandemia é apenas mais uma oportunidade para que esses genocidas, sim, não tenham que ter medo de usar esse termo. Se revelem. Quem nega a pandemia e qualquer uma das suas implicações, que no caso de Bauru é assustador, está negando a realidade da pandemia, sim. E está negando o interesse comum e moralmente aceitável. Enquanto tiver negacionismo, vai faltar lei de vereadores. Não dá conta. É crescente. Contagem aumenta todo dia. Testes e vacinas. Menos ação de marketing. Na semana passada, eu me utilizei do instrumento legal que nós temos, que é o artigo 18 da nossa lei orgânica do município, para questionar a administração municipal quanto ao plano de vacinação. Eu indaguei. Qual o quantitativo das vacinas recebidas através do governo federal e estadual que já estão em Bauru e qual o tipo das vacinas? Qual a das guias de remessa? Se há novas remessas agendadas, requisitadas a outros entes federativos com o intuito de atender o calendário de vacinação para a rapidez que necessita. Qual o quantitativo distribuído por unidade onde vai ser feita ou está sendo feita a vacinação? Dados relativos aos responsáveis e condições de custódia destes materiais para vacinação em vivo e recebimento. Dados de todos os vacinados, e aqui não queremos discutir o tal possível do furafila, com identificação através da CNS, a Carteira Nacional de Saúde, ou matrícula do beneficiário e a categoria do grupo a que pertence com data e local da imunização. Quantas seringas e agulhas foram encontradas em estoque quando o governo municipal chegou, este novo. Bem como quantas seringas e agulhas foram compradas até agora ou se há processos licitatórios em curso e quais são. Se há algum plano de vacinação domiciliar ou atendimento da habitual. Se há vacinação de idosos, se há cadastro e acompanhamento dos mesmos. Claro, esse pedido foi feito há uma semana, quando ainda não havia sido iniciada a vacinação de idosos. Como a legislação permite 15 dias ao chefe do Executivo, nós esperamos para a próxima semana a resposta para essas questões que são fundamentais, para a gente continuar debatendo com propriedade essa questão do aumento do contágio na nossa cidade e também da imunização. Por ora, o que a gente viu na última semana, que começou a vacinação em idosos com mais de 90 anos, é que não faltaram queixas. É um público vulnerável, como nós sabemos, e a espera prolongada sobre um sol intenso, que se verificou e a imprensa denunciou hoje, provocou muitas reclamações de muitas famílias. Olha, o planejamento antecipado para vacinação domiciliar, com o breve cadastramento desse público, o que não é tão grande, me parece que se constituiria, numa medida mais do que óbvia, necessária, e não seria nem a primeira vez que o município estaria se utilizando desse tipo de mecanismo. Eu penso que a grande verdade é que a pandemia não vai cessar amanhã, nem mesmo vai cessar daqui a alguns meses. A responsabilidade que se espera do Poder Público, ou seja, da Prefeita Sueli, e do Poder Fiscalizatório dessa Casa, a que nós pertencemos, é medidas concretas de contenção do apoio. Fortalecimento do Pacto Federativo, sem o que não teremos avanço nas responsabilidades, são tripartites para a gestão da saúde. O abre e o fecha do comércio vai se tornar um rito travado na esfera judicial. E nós vamos continuar enterrando parentes e amigos, olhando, vendo, assistindo, olhar inerte, negacionista e, por que não, criminoso do Poder Público se ele não agir. Eu encerro a minha fala aqui, informando que eu pedi também, fiz um pedido de informações com base no artigo 18, na área da educação, nesta vez, após ter sido procurada por um número grande de profissionais da área, quanto aos concursos de acesso e de ingresso. O que a gente está buscando esclarecer com as questões que nós encaminhamos, é, por que foram convocados e nomeados especialistas em educação adjuntos, professor em educação adjuntos, no lugar...